Hoje eu quero responder a grande pergunta, pingar ou não pingar com o drone? E dentro disso eu já quero comentar o novo sistema de pings que está vindo na Operação Shadow Legacy e se realmente ainda vale pingar ou se esse sistema de pings está roubado demais. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nerd Engenheiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vamos falar de Rainbow Six Siege, a Operação Shadow Legacy está aí batendo na porta e para quem já anda perguntando quando sai a operação, nós não sabemos, mas a expectativa é que seja 1º de setembro porque são 3 semanas de TTS, mas eu não sei se por causa da quarentena vão ser 4, enfim, a Ubisoft também não confirmou nenhuma data para se garantir. A gente jogou bastante o TTS e a Shadow Legacy lá nas nossas lives, então quem estava lá participou e viu e a gente reparou que existe um novo sistema de ping. Já foi anunciado, foi mostrado lá no vídeo e a gente queria ver e testar e ver como funciona e, mano, é simplesmente muito forte esse novo sistema de ping. Mas antes de falar do sistema de ping, eu quero falar do drone, que é uma pergunta que vocês me sugeriram aqui para o Vê e colocaram lá no formulário e sim, a gente está vendo as perguntas do formulário e eu quero responder essa pergunta hoje. Bom, quando você está dronando e você escaneia o adversário apertando X, que é o botão padrão, não sei se você trocou, você vai carregar uma barrinha e essa barrinha, se tiver alguém na sua tela, vai pingar um ping vermelho no mapa. Esse ping, ele é estacionário, ele não vai se movimentar conforme o inimigo se movimenta, mas ele marca onde estava a última posição explotada daquele inimigo, deixa ali uns segundinhos daquele ping vermelho. A questão é que o inimigo, ao ser pingado, ele é notificado na tela dele, aparece, olha, você foi explotado pelo inimigo. E daí você alerta o adversário de que você viu ele. Isso nem sempre é positivo, porque o cara pode... Bom, o cara vai ficar sabendo que você viu ele. Por que as pessoas pingam? Bom, na insegurança de você passar a cal, não saber passar a cal, às vezes é um lugar meio estranho que o cara está, você vai falar do lado do sofá, em cima da almofada, é difícil. Então, você pinga para o seu colega poder varar aquele cara pela parede, você pinga para ele poder varar pelo chão, enfim, para uma série, ou para eu saber onde aquele cara está, certo? E eu, em geral, sou contra usar os pings das câmeras. Por quê? Bom, se o cara... Vamos fazer a situação mais simples. Se eu quero varar o inimigo, tem um inimigo parado atrás de uma parede, eu pingo ele para varar. A partir do momento que aquele inimigo sabe que ele foi pingado e explotado, ele vai se movimentar, ele não vai ficar ali parado. A não ser que ele seja uma pessoa meio tonha e não tenha muita experiência no jogo. E daí fica a minha dica para vocês iniciantes. Se você foi explotado, se movimente um pouquinho, não fica parado exatamente no mesmo pixel. Então, se você explota o seu adversário, ele vai ficar sabendo, ele vai querer sair dali, e daí não adiantou nada, praticamente, que ele explote se você quiser eliminar aquele cara, certo? Se você estiver dronando para algum colega seu, é importante que essa comunicação seja mais efetiva. Então, você pinga aquele adversário só se você sabe que o cara está correndo e se movimentando. E você vai passar o resto das calças. Às vezes, nem pingar é necessário. Porque, já que a gente está falando de comunicação, fala para ele, ó, tem um cara ali, tem um cara aqui. Porque a partir do momento que você pingar, o cara vai procurar um drone que está explotando ele. Então, aí fica a única situação que eu pingo, se eu sei que o meu drone vai ser destruído, tá? Caso contrário, eu simplesmente vou andando com o drone e vou falando, ó, o cara está no corredor, entrou na sala tal, foi para o banheiro, desceu o alçapão, e a gente segue a nossa comunicação e as nossas calças sem eu precisar ficar pingando o cara e o cara caçar meu drone ou sair daquele lugar, especialmente se ele estiver parado. Se ele estiver parado e ele não souber que eu vi ele, eu não pingo e ponto final. E isso serve para a câmera da defesa também, Valky, Echo, Lion, Air Laga não, Maestro. Porque se você pingar, o cara vai acabar quebrando aquela câmera se ele não viu aquela câmera. Ou você vai motivar ele a quebrar aquela câmera. Às vezes, é o Maestro Masofia que não estava pensando em puxar o gadget naquele momento. Daí ele fala, quer saber? Eu vou quebrar esse gadget porque eu não quero mais ser espotado. E com base nisso tudo, então qual é o efeito que você causa no inimigo quando você pinga ele? Bom, você desespera ele. E aí sim você tem uma razão para pingar. Caso este seja o objetivo, eu quero desesperar meu inimigo. Meu inimigo já está lidando com várias câmeras, vários drones. Ou ele já está sendo caçado, já tem gente atrás dele. Ele já está desesperado, então você fica pingando para deixar mais informação na cabeça do cara. Ficar aquele efeito na tela do negócio piscando. Ele ficar sabendo se ele vai ser varado ou não vai ser varado, tomar uma granada, uma C4. Então aí sim você pinga. E especialmente se você quiser que ele saia daquele lugar. Vai que ele está marcando um pixel muito forte. Você pinga, o cara sai daquele pixel e daí você pode avançar. O seu colega pode avançar. Então só se você quiser que ele saia do lugar e você quiser que ele fique desesperado, aí você pinga. Caso contrário, eu vou te dar uma experiência. Para de pingar e veja se melhora a sua comunicação. Veja se melhora as kills dos seus colegas. Veja se você ajuda eles um pouquinho mais. Bom, então essa é uma das questões. Espero que eu tenha resolvido a sua dúvida. Se não, me pergunta aqui nos comentários que vai ser um prazer poder ler e responder a sua dúvida sobre pings. Bom, agora vamos falar então do novo sistema de ping que está dentro da Operação Shadow Legacy. Pode ser? Esse novo sistema de ping é o Kia. Porque você consegue pingar com o drone e além disso vai ter um ping para cada jogador. Então vamos supor, você é o jogador 1, 2, depois tem o 2, depois tem o 3, o 4 e o 5. Se você fizer um ping, o seu ping vai aparecer naquela cor, naquele número, ping 1. Se o outro cara fizer o ping, vai aparecer o ping dele, ping 4. E se você pingar várias vezes, vai aparecer vários pings 1s, várias vezes, vários pings 4s. É assim que estão funcionando os pings no Shadow Legacy. Isso vai funcionar do drone quanto para o operador normal. Hoje não dá para pingar com o drone, mas na Shadow Legacy vai dar. E aí fica uma questão complicada. Eu não preciso mais pingar o cara com o scan vermelho, se eu estiver num drone ou numa câmera. Você concorda comigo? Se eu pingar o cara com o scan vermelho, eu vou ter a localização exata dele. Posso varar ele se eu quiser, mas ele vai saber que ele foi espotado. Agora, se eu simplesmente apertar Z, que no meu caso é Z, e eu pingo o cara com o meu ping amarelo, todo mundo vai saber que aquele ping é meu, porque vai ter o meu número ali. E o cara não vai saber que foi pingado. E eu posso varar mesmo assim. Eu posso ruxar no cara e pegar o cara mesmo assim. E aí fica a parte roubada, meus queridos. Se você pinga o cara e ele não sabe que ele foi pingado, e ele pode ser varado a qualquer momento, aí ele perdeu toda a vantagem. Aquela mecânica de espotar o cara com o ping vermelho e ele ser notificado, deixa de existir. E isso fica muito roubado no Rainbow Six Siege. Então, o novo sistema de pings vai ajudar demais equipes coordenadas. E quando eu falo equipes, é você com seu amigo, tá? Não é uma... não é a Liquid, não. Não é W7M, não. É você com o teu amigo, você e o seu esquadrão. Se você se coordenar bem, se comunicar bem, você pinga com o drone e pronto, acabou. Fora que o novo sistema de pings deixa você pingar gadget também. Então você vai poder pingar onde tem LES, onde tem Capcom, onde tem câmera da Valky, Maestro e Yokai. E por aí vai. E você vai pingando e as coisas vão sendo espotadas para os seus inimigos. O que vai ajudar demais a sua comunicação. Você não tem que ficar falando, ó, tem uma câmera do lado do batente da porta, em cima do quadro. Não. Você pinga e todo mundo já vai saber exatamente onde aquela câmera está. Então, equipes bem coordenadas vão conseguir simplesmente pingar com o pinga amarelo no drone. O cara não vai saber que ele foi pingado. E daí você vai e vara aquele cara. Ou joga uma C4, ou joga uma granada. Faz, sei lá, o que for que você queira fazer com aquele inimigo. E isso é perigoso, porque daí fica uma desvantagem muito grande para o adversário. Bom, então você, meu jovem padrão que está assistindo este vídeo, pode me perguntar. Nerd, então não tem solução, né? Se você pingar com o ping vermelho, o cara vai saber e vai sair. Se você não pingar, você tem que ter uma excelente comunicação. E se não tiver um tipo de wallhack para conseguir saber exatamente onde o cara está para você varar. Então, qual que é a solução para equilibrar isso? Bom, a solução é muito simples. Deixa o drone com o ping dele, igual vai ser agora na Shadow Legacy. Só que quando você pinga um operador, tem o mesmo ping gerado quando você pinga um gadget. Quando eu pingar um gadget na Shadow Legacy, aquele gadget vai ser explotado aonde ele está com um ping vermelho. A questão é que o gadget não precisa saber se ele foi explotado ou não, certo? O gadget não é um jogador. Agora, se eu pingar um jogador, deveria gerar um ping vermelho também. Então, isso substitui aquele carregamento do X, né? Você não precisa carregar a barrinha. E daí você pinga automaticamente onde o cara está. Só que ele vai ser notificado e vai aparecer um ping vermelho daquele operador naquele lugar. Então, você mantém o ping das coisas no Z. Se você não quiser pingar aquele operador exatamente, então você pinga um pouco para o lado. O cara não vai saber que ele foi pingado. Só que um ping um pouco para o lado também não é um ping super preciso. E daí você equilibra a balança. O que você, jovem padawan, acha dessa minha solução? Acha justo? Acredita que isso deveria ser algo que a Ubisoft deveria implementar? Pois bem, eu acredito que sim. Outros youtubers ao redor do mundo estão comentando coisas similares. Não exatamente essa solução, mas outras soluções que também, na minha opinião, são funcionais. Eu gosto dessa. Enfim, deixa nos comentários a sua opinião. Qual a outra solução que você daria? E também deixa o seu like no vídeo se você gostou desse conteúdo. Porque assim você ajuda o YouTube a entender no algoritmo dele que esse é um vídeo que você curtiu. E que outras pessoas também podem curtir. Daí o YouTube pode impulsionar esse vídeo para outras pessoas e ter um alcance um pouquinho maior. Se inscreva no nosso canal, porque a gente fala de Rainbow Six Siege e de Warzone aqui no nosso YouTube. E também na nossa Twitch, twitch.tv barra nerdengenheiro. A gente faz live lá todos os dias. 10 horas da manhã, eu espero você também. Tá bom? Grande abraço para você. Fique com Deus. Eu sou o Nerdengenheiro. E a gente se vê, claro, e sempre dentro do Rainbow Six Siege. Eu sou o Nerdengenheiro.